Com a viola afinada estou no batom do certo Voando em busca do ninho como um pássaro no deserto Se eu não acertei ainda, hoje vou ver se acerto De você hoje estou perto, quem o tempo me ordena Que eu sou um jogador que jogou na Mega Sena E para encontrar o prêmio vou procurar nessa arena Não joguei na Mega Sena, jogo no jogo da arte Por quem eu sou trovador, repentista e paloarte E se o povo hoje não veio da vida, isso faz parte Vamos ver se a gente parte a noite adando de repente Porque eu sou um vaqueiro, entro na mata, mojete E só volto para o curral trazendo um boi bem valente Nossa vida é de repente com a viola no peito Recebendo os elogios e críticas também eu aceito E pra pouco, pra muita gente, hoje o show da gente é feito Eu estou tão satisfeito Um convite longa nos fez Eu sei que o mês é de julho e o dia é vinte e seis E a noite anda de repente e vou dividir com vocês Hoje é dia vinte e seis Hoje é dia vinte e seis Tem viola e tem baiano Estamos por trás dos pinhos Se é longa atrás do balcão Todos três representando a cultura do sertão A minha apresentação, ela nunca foi quebrada A pessoa do poeta na casa foi abraçada Comecei às vinte e uma e só saio na madrugada Com a viola afinada Eu vim pra improvisar Ontem aniversarii E hoje vim pra comemorar Quarenta e um de idade de história pra contar Vinhemos se apresentar Pra esse povo gentil Apesar que em o meu corpo hoje a noite está febril Mas eu sou trabalhador da cultura do Brasil Não sou um poeta hostil Todo dia enfrento o eito E ao lado de Edival com a viola no peito Mesmo tendo pouca gente Eu canto do mesmo jeito Eu vou enfrentar o eito Eu vou enfrentar o eito E eu sei que você é a nossa Na cadeira desalonga A nossa dobra se apossa Que eu sou trabalhador Que não sei fugir da roça Se essa é a nossa roça Eu vou trabalhar curtindo Na outra eu tava doente Mas hoje eu tô continuindo Na outra eu cantei chorando Hoje aqui canto sorrindo Pra quem vê e tá ouvindo Aquilo que a gente faz Henrique já tá gravando Nos nossos versos iguais Para mais tarde postar Nas suas redes sociais Nenhum dos dois canta mais Seja no pé da parede Em festival ou TV A gente canta bonito Como se fosse um CD Eu estou no ateliê Onde se é longa costura O encontro do amigo Tem repente em toda altura Que esse bar é um canto Pra divulgar a cultura Do Ceará da Quintura Através do meu talento Eu tô trazendo Piro, bode, capão e jumento Pra capital da cruz concreto Do asfalto e do cimento Cedo do apartamento Eu saí do meu divã Pra cantorinha da noite Eu encarajei o vã Que eu trabalho é a noite E acolhei o vã